Então, galera, nossa avó apareceu de novo, né, Mica? Aí a gente teve que tirar do vídeo de novo. Mas ainda bem que ela brigou com a Mica, né, Mica? Cuidadinha. Não quer cobrir, não? A gente tá com muito frio, né, Mica? Eu não. Fala que você tá feita. A gente tá com muito frio, né? Não. Não se fala. Não. Não. Galera, eu tô com muito frio. A Mica ali tá falando que não tá. Ele não tá com frio. Então, a gente decidiu ficar aqui, né? E hoje, né, vamos terminar o vídeo depois, né, que já tá acabando. E se vocês querem ver os outros vídeos que eu fiquei tirando do nada, saiu do nada os vídeos. Aí você vai lá e vê. Só espera um pouquinho pra mim postar, galera. A gente tá um pouquinho triste, né, Mica? Com frio ainda. Não. Eu tô com frio, quer dizer. E aí, Mica, vai falando que eu fizesse eu com você, aí, vai falando. Não, claro que não. Vai falar o que que eu vou fazer com você. Mostra o meu pra mim, tipo, espi. Gente, ele tá, ele tá, ele tava, ele tava gostando do suváquinho. Vai, fala aí, Mica. O que aconteceu? Não, fala, você. Fala você. Eu nem lembro o que que eu falo. Fala você. Nem lembra, falou tão rápido. Fala aí, você lembra? Não, eu não entendi. Eu também não. Eu também não. É, galera. Eu deixei a Mica aqui segurando um pouco o celular. Não, tira, não, tira. Você tirou? Tirei. Por quê? Ele morreu de novo. Ai, meu Deus. Tanto, tira, não. O Mica. Sabe aquele vídeo da Duda e da Clara que você adora? Por quê? Aquele desenho da Duda e da Clara que você adora? Sim. Ela se passou um vídeo novo agora. Ai, que legal. Mas não assiste agora. Depois eu assisto. Ainda tá aí no meu celular, mas não assiste agora. Galera. Galera. Deixa eu mostrar pra você, ó. Pera aí, galera. Só vou mostrar uma coisa da minha pão. Mas eu adoro. Eu vou assistir sozinho, então. Galera. Só do dia, cara. A Duda. Segura a câmera. Ai, caramba. Você sempre ficou seguro. Vamos sair. Eu não quero aparecer. É, galera. Não vamos sair muito agora, não. Né, amiga? Ai, meu Deus. Quase cai a câmera. Eu tô cá. Eu tô... Ô, galera. Eu vou sair aqui do vídeo e botar a luz, porque aquela cama tá escura. Eu tô... Eu tô...